Deixa eu ver a reportagem da Lívia, tá pronta? Vamos ver a reportagem da Lívia e aí a gente vê o ponto exato onde ela foi agarrada pelo bandido. Vamos ver. As duas faces de um matador. Agora eu falei pra eles, acha a menina e vê o que tem que fazer porque eu não preciso disso. A prisão. E uma mãe, que investigou por todos os lados e se surpreendeu quando soube que o vizinho era o responsável pela morte da garota. Ele passou várias vezes aqui e até parou perguntar se a gente tinha alguma notícia, alguma coisa. Miguel Santos, 33 anos, morava a poucos metros de distância de Vitória. Era ele quem aparecia na última imagem que se tinha da adolescente. Quando a gente viu que realmente era ele, né, aí que a gente foi parar pra analisar que ele passava aqui, dava boa noite, que ele chegou a parar, conversar com o meu cunhado. Só que a gente ali tão tordoada, né, a gente nunca, eu mesma nunca, tava em outro mundo, na verdade. Eu nunca conseguia prestar atenção em nada. Esta imagem exclusiva mostra Miguel voltando pra casa logo após matar a menina. A polícia não tem dúvida da autoria do crime. Nós trabalhamos com documentação, com análise de câmeras, com trabalho de campo, com coisa séria. Eu tô imputando um homicídio, provavelmente um crime sexual seguido de homicídio com uma pessoa. Então, foi isso que nós fizemos. Nosso trabalho foi exatamente esse. E uma outra moça também continua desaparecida no mesmo bairro. Estas são as imagens da prisão de Miguel. Por que você não contou logo pra polícia em vez de ficar contando mentira? Vai confessar ou vai continuar contando essa mesma história? Sabe que as evidências levam até você, né? Por que você fez isso com ela? Era planejado? Não vai confessar, então. Ele foi encontrado em uma chácara na zona rural de Piracicaba, onde tinha pedido abrigo aos donos. Só que a filha do proprietário disse ao pai ter reconhecido o rosto do homem na televisão. O pai, então, avisou a guarda municipal. Ele contou uma história pro dono que se tava perdido? Ele conta alguma história pra poder ficar ali dentro daquela chácara? Provavelmente, ele contou uma história bem triste para o proprietário, que são pessoas simples, né? Que trabalham na zona rural, são pessoas extremamente simples. E resolveu acolher lá o indivíduo sem perceber que se tratava de um criminoso. Ele engana esse proprietário. Isso, ele engana, na verdade, o proprietário pra poder acolher abrigo, comida. Ele não sabia, né, do suspeito. E aí ele recebeu uma mensagem da filha dele, informando que a polícia estava na captura desse indivíduo. E aí a filha mandou uma mensagem e ele ligou no celular do guarda, informando dessa situação. De acordo com a polícia, Vitória foi raptada por Miguel e trazida para um canavial, onde ela pode ter sido abusada sexualmente. Os exames do ML da perícia vão comprovar se ela foi ou não abusada, mas ao que tudo indica, sim. Logo na sequência, ela acabou assassinada. E o que faz o assassino a partir deste momento? Ele deixa primeiro o corpo da sua vítima no canavial, vai pra casa dele, que fica muito perto daqui, e toma uma decisão. Ele volta pro canavial e decide enterrar o corpo de Vitória. Foi por isso que o caso se estendeu por vários dias, até que o corpo dela fosse encontrado. E quando ele pensou que ninguém mais desconfiaria da presença de Miguel e da ligação dele como assassino aqui na cena do crime, ele acaba preso pela polícia. Foram reanalisadas inúmeras vezes todas as provas, feito o perímetro, demarcado o tempo, minutos, segundos, feito todo o trajeto a pé, por GPS, por drones. Então, a investigação foi bastante complexa nesse sentido. Um dos suspeitos iniciais, primeiro, falaram que eram vários suspeitos ao mesmo tempo. Não, todo o trabalho foi feito, os demais suspeitos foram todos descartados, e no fim, desde um dos indivíduos que foi identificado no primeiro dia como um dos inúmeros suspeitos, é ele, ele é residente no bairro, e próximo, inclusive, aonde o corpo foi localizado. Estas são as imagens em que Miguel aparece, passando atrás de Vitória, enquanto ela conversava com o motoqueiro. São imagens do domingo à noite em que a garota sumiu. A gente está na casa onde o Miguel morava, e onde ele, inclusive, deu entrevista para o Cidade Alerta. Por esse portão, ele se aproximou do repórter Leonardo Lara, e conversou com ele como se nada tivesse acontecido, demonstrando até certa preocupação. Depois que confirmaram que ele realmente poderia ser o responsável por esse crime, a mãe da garota veio até aqui para tentar falar com ele, só que ele já não estava mais no local. Ele já havia fugido. Então, de acordo com a investigação da polícia, ele esperou um determinado tempo, se misturou entre as pessoas para que ninguém percebesse que ele realmente era o principal suspeito de ter cometido esse crime, ia até a casa, oferecia ajuda no sentido de dar carinho para aquela família, e aí achou o que será que aconteceu, ele fazia isso. E quando ele pensou que ninguém mais iria desconfiar dele, porque já tinham se passado nove dias, ele decide sair daqui. Foram 56 quilômetros de distância do local onde nós estamos até o local onde ele foi encontrado pela polícia, já com todas as provas contra ele. Vamos ver se tem alguém aqui na casa que possa falar conosco hoje. Parece que a casa está vazia, mas de acordo com alguns moradores aqui da região, o Miguel morava com a mãe e com três crianças que seriam filhos dele nessa casa, que agora está trancada com as janelas fechadas. Lembrando que a mãe veio até o local, só que outros vizinhos aqui tentaram levar ela em outras casas para que ela não passasse mais nervoso. Miguel está preso pela polícia. Neste vídeo curto, é possível ver o suspeito dentro de uma viatura policial. A gravação foi feita uma semana após o sumiço de Vitória. Os investigadores confirmaram que era Miguel quem passava por trás da garota e o levaram para prestar esclarecimentos. No dia seguinte, a nossa reportagem consegue localizá-lo e ele dá a própria versão do que teria visto no dia do desaparecimento da menina. Não conheço, nunca nem vi aquela menina, nunca nem vi o rapaz. É duro, né? Miguel, quando você passa por eles ali, você conseguiu ouvir o que eles conversavam? Porque a gente quer entender que conversa é essa que durou três minutos. Você lembra do que você ouviu? Não, não deu para entender o que eles estavam conversando. Parece que ela estava meio até que coagida ali, algo assim, alguma coisa assim, mas só passei, cumprimentei e fui embora. Não deu para ouvir exatamente o teor da conversa. Que frases que usavam, que palavras que ela respondia, porque isso é importante para montar o quebra-cabeça. Que conversa foi essa de três minutos e vinte e cinco? E você seria a única testemunha dessa conversa, porque você passa ali atrás bem na hora. Não, mas eu não cheguei a ouvir. Não cheguei a ouvir, porque ela estava meio distante da moto assim, mas eu não cheguei a ouvir. Eu só passei, só passei meio ligeiro, meio rápido. Miguel não se importou em mostrar o rosto. E explicou o motivo de ter chegado correndo em casa naquela madrugada. Um dos motivos que fizeram a polícia ficar de olho nele. Passei e levantei a mão, foi a bendita hora que me cobraram de sair. Aí peguei, passei, dei a volta e desci na casa do meu irmão. Como eu estava sem uma porcarinha do meu ombro, eu fui fumar a minha porcaria, eu pedi para ele, fiquei um tempinho ali, uns vinte minutos, vinte e cinco mais ou menos, um copinho de água, peguei e subi para cima. Você não viu mais a menina depois de passar por ela ali? Não, não vi. E dali você vai para a casa do seu irmão? É, dali eu passei, fui para casa do meu irmão, fiquei uns vinte, vinte e cinco minutos, bebi um copo d'água, peguei um pedacinho de bombreu e subi para cima. Subi, sentindo ali, entrei o carredorzinho de cana ali e vim sentindo ir embora. E desci correndo. E ali a gente desce correndo, já tem um hábito por causa do canavial ali, que é meio, às vezes pessoas falam que aqui é meio pacato, assim, mas é perigoso aqui esse lugar. É onde que duas garotas sumiram, né? Sim, aí eu peguei e desci correndo para baixo aqui. Aí foram onde apontaram, disse que eu estava fazendo isso, fazendo aquilo, que viram nas imagens aqui porque eu estava correndo, isso, mas está tudo nas imagens, o que eu estava fazendo ali. E desci correndo e vim direto para a minha casa. O homem que agora está preso garantiu em frente à câmera que não havia feito nada contra a Vitória. Agora eu falei para eles, acha a menina e vê o que tem que fazer, porque eu não preciso disso, a gente não precisa disso. Você acha que estava no lugar errado na hora errada? Sim, senhor. Sim, senhor. Lugar errado na hora errada. E aí agora você se vê envolvido em uma investigação policial. Às vezes pode até colocar, né, porque a gente está na hora errada e no lugar errado. Mas se eu não tenho conhecimento disso, não, eu sou inocente. E Deus sabe disso, eu sou inocente. Eu não preciso fazer esse tipo de coisa de jeito nenhum. Um bairrinho desse aqui, aqui é tranquilo, entendeu? Então a gente não precisa disso aí. Aqui ainda a gente conhece tudo e todos aqui. Agora lá para cima eu tenho pouco conhecimento. Não tenho tanto conhecimento do pessoal lá de cima. Até a mãe dele gravou a entrevista. Sem mostrar o rosto, ela falou sobre o possível envolvimento do filho no sumiço da adolescente. A gente se põe no lugar, né? Então a gente pede para Deus, para que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus proteja, que tudo venha para ele. Que mostre o verdadeiro culpado. Porque nesse meio caem muitos inocentes. E o verdadeiro culpado está só. É, a gente está aqui para esclarecer exatamente, né? Colocar os pingos nos is. Isso. Os dias passam. Buscas são feitas em todos os cantos de charqueada. E o cerco se fecha contra Miguel. Por fim, o homem agora considerado suspeito e procurado pela polícia, foge para a zona rural de Piracicaba. Mas acaba descoberto pelos donos da chácara, onde pediu abrigo. Para a gente tudo era suspeito e tudo era inocente. Até o momento, né? Porque a gente... Ontem disse que a sua filha, ao saber disso, quis ir lá na casa dele, né? Para conversar, para ter um tete a tete. Vocês chegaram aí até lá? Eu acho que minha filha foi. Eu não fui. Eu não quis sair daqui. Não quis ver mais nada, porque eu passei mal. Foi muito difícil. Mas ela não conseguiu falar com ele? Não. Não, não conseguiu. Porque, pelo que a gente está sabendo, ele já tinha fugido, né? A mãe de Vitória se lembra quando Miguel perguntava se ela estava bem. Por esses dias que ela estava desaparecida, ele passou várias vezes aqui, até parou, perguntar se a gente tinha alguma notícia, alguma coisa. Ele ofereceu ajuda? Não ofereceu, mas ele parava aqui, passava, dava boa noite para todo mundo. Eu acho que ele fez isso para não levantar suspeita para o lado dele, né? Exames ainda precisam ser feitos no corpo encontrado no canavial. A polícia civil trata o caso como feminicídio e ainda quer saber se Vitória também foi vítima de abuso sexual. Se ela sofreu violência sexual, eu suspeito tudo. Eu tenho muitos indícios nesse sentido, até pela forma como o corpo foi encontrado. Mas eu não sei se eu vou conseguir provar isso. Mas a violência física, eu posso afirmar que ela sofreu. E há indícios veementes de que ela tenha também sofrido violência sexual. Mas eu não tenho prova disso. Mas o que aconteceu com Yasmin? A outra garota que ainda está desaparecida no mesmo bairro. O que chama a atenção nesse caso é que, a três ruas de distância do suspeito, também morava a Yasmin. Outra desaparecida aqui na mesma região. A gente está em Piracicaba, onde tudo aconteceu. E os vizinhos estão aqui reunidos, conversando sobre a prisão do Miguel, também se perguntando. O senhor acredita que o caso da Yasmin tem a ver com o Miguel? Ele pode estar envolvido nisso? Ah, eu não posso falar nada, né? Porque eu não conheço a pessoa Yasmin, né? E eu vejo o Miguel, eu vi ele passar por aqui, mas não conheço também a pessoa, certo? Ele só via passagem aqui, né? E todo mundo fala que ele sempre é muito simpático, muito calmo, tranquilo. Ninguém podia imaginar que era ele. É, eu mesmo, pra mim aqui, né? Ele sempre passava aqui, ele cumprimentava. Pra mim, não tinha, assim, nada contra ele, assim, não era uma boa pessoa, assim. Depois do desaparecimento, ele sumiu ou ele continuou rodando aqui no bairro? Um dia, dois, depois do acontecimento, eu vi ele andando normal, eu estava andando normal. Depois eu não vi mais ele também, né? Mas ele estava andando normal, como sempre andou. Segundo a polícia, os dois casos estão sendo tratados separadamente e não teriam ligação entre si a princípio. Todas as informações com relação a Yasmin foram checadas. Nem todas as investigações de desaparecimento, elas deságuam no inquérito policial. Se coleta todos os indícios que tem e, às vezes, fica como pessoa desaparecida realmente, tá? Não tem ligação, isso eu posso afirmar com certeza, não tem ligação um caso com outro. A situação é diferente, a vivência das famílias é diferente, as vivências das vítimas são diferentes. Vamos continuar no caso Yasmin, mas já deixo bem claro, como delegada do caso de charqueada, que não se deve conectar um caso a outro. Não é um caso do maníaco, sexual. Por enquanto, não trabalhamos com essa hipótese. Miguel circulava pelo bairro com a face de um vizinho educado e gentil. Uma máscara que acabou arrancada pelo trabalho da polícia. Mais uma pergunta ainda fica. O que teria acontecido com Yasmin?